O Náutico Capibaribe é um time de futebol pernambucano fundado em 7 de abril de 1901 por uma equipe aquática de remo. O Alvirubro fica localizado nos Aflitos, bairro do Recife. O estádio do Náutico tem capacidade para 18.694 torcedores. O mascote do Náutico é o Timbu. A sua maior torcida é a jovem Fã Náutico. As cores do brasão são branca e vermelha. O Náutico é campeão por 24 vezes do campeonato pernambucano, campeão da Série C em 2019 e vice-campeão do Campeonato Brasileiro em 1967. Atualmente, em 2023, o Náutico está disputando a Série C e está na sexta posição.